Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o canal Shoujo E essa aqui é a segunda parte da Rota M E para quem não viu o vídeo passado, veja né Embora que está bem passado né Porque como diz no vídeo da Rota da Lily né Que eu estava doente né, eu estava meio gripado, minha voz estava ruim Beleza, lembrando deixando o seu like aqui E o download do jogo e do pacote de tradução está na descrição do vídeo E tradução só na opções, idiomas, né Depois está lá o pacote de tradução né Beleza Então vamos carregar o jogo aqui E para a Rota M Esse aqui Eu peguei meu sapato e fui em direção a pista Eu provavelmente já M já Não, M provavelmente já está aqui Eu queria na pista já estava acabando quando eu cheguei Só já estava se pondo Já está tão tarde assim O que você está fazendo aqui, Sal? Vem me espiar, não foi? Eu tenho de ombros para ser honesto Eu não tenho certeza do porquê eu vim aqui Eu não tinha nada melhor para fazer Perceba que ela está certa Por enquanto a M é a única pessoa que eu posso visitar Então sou seu último recurso, não é? Ninguém é legal para o Petro Então eu vou conversar com a M Foi isso que você pensou? Ela parece irritada Até irritada ela é fofa Uma chance de provocá-la Um pouco aparece Na verdade sim Eu acho que é o que você é Ele me faz a cara feia Esticando seus olhos Para dar a máxima impressão de um cachorrinho Brincadeira Eu só estava brincando Então você veio aqui para me perseguir Espere, o que? Não, era isso que eu queria Por que eu perseguiria você? Se você não está dormindo Ou na aula Ou você está aqui na pista, certo? Ele me riu com o seu comentário Bem, você está totalmente errado Eu acho, mas você se esqueceu da comida Eu costumo comer também, sabe? Eu concordo com a cabeça Afinal faz sentido Além disso Eu saio com a rinha algumas vezes Então realmente eu posso Me esforçar um pouco para espiar Por que vocês duas saem juntos? Se você não parece ter muita coisa em comum Ela coloca suas mãos nos seus quadris Assumindo um A superior E se é que você pensa Eu tenho vários tipos de roba escondido, sabe? Essa é a voz da Amy que eu fazia Ah, sério? Tipo o que? Amy coloca sua cabeça para um lado Como se ela estivesse tentando lembrar O que ela faz no seu tempo livre Bem, eu e a Amy fazemos compras às vezes Oh, que roba, hein? Eu acho que faz sentido Amy é uma garota afinal de contas Mas a Amy? A Amy vai junto com você? Claro Nós geralmente passamos para a loja de artes Para comprar algumas materiais É, né? Ela gosta daquela loja de música E vende todos os tipos de músicas estranhas Ela diz que isso ajuda a manter o foco Agora isso faz um pouco mais sentido Entendo Entendo, mas algum tipo de roba escondido? Amy abana o dedo para mim Agora, por que eu queria revelar todos os meus segredos para você? Nós mal nos conhecemos De alguma maneira Eu acho que esses são todos os tipos de hobbies Que a Amy tem Continuando achando que a minha pergunta não vai ser respondida Mesmo que você tenha alguns hobbies Eu continuo não vendo motivo para você sair tanto com ela Quer dizer, ela é um pouco estranho, não é? Oh, velho Toma Fala isso, não Esse comentário fez que a Amy risse muito alto Ha! Isso foi o maior eufemismo do ano Então por que? Quer dizer, você é muito boa de conversa Então eu pensei que você saiu com um monte de pessoas Mas parece que eu só vejo você com a Rin E me parece extremamente defensiva Ei, eu vi várias pessoas além da Rin Você só não me vê com elas Porque eu não estou na sua sala Certo, mas isso não explica Por que você sai com a Rin Nem eu mesmo sei por que eu quero saber disso Eu acho que isso é por causa do almoço Que estava estranho E me derram o ombro Se parece muito com a Rin É porque nós temos perspectivas parecidas Se você me perguntasse Qual a resposta menos propensa para a minha pergunta Seria essa O que você quer dizer? É como se Tá bom A Rin pinta e tal Certo? Sim Eu não tenho certeza de onde você vai levar Bem, eu corro E? E? Isso é porque nós sermos parecidas De nós Não ajudou Ela me franzia na sobrancelha Como se estivesse tentando descobrir a resposta As duas tem uns membros cortados, né? Não seria isso, não? Bem, então vai ser porque nós fazemos as coisas pelo mesmo motivo Hã? Você sabe Nós seguimos nossas paixões Então sua paixão é correia A paixão da Rin é arte É isso? Bem, mais ou menos Bem Tem, mais ou menos Mas me deixa pensar Bem, Rin me explicou isso uma vez Mas eu não sei o quão bem eu entendi Não pode surpreender Eu acho que qualquer explicação vinha da Rin Confundiria qualquer um Ela é Tipo assim Pensa no Na quinta dimensão, né? Ela diz que nós duas perseguimos um extremo Como se eles sempre estivessem tentando achar alguma maneira Para mostrar um sentimento particular ou outra coisa E eu corro por causa do sentimento que eu tenho por isso E como nós não nos permitimos desistir por qualquer coisa Nós mantemos uma relação baseada nisso O que você quer dizer com desistir por qualquer coisa? Me parece surpresa e aponta para suas pernas Você sabe Porque eu sou uma corredora E a Rin é uma pintora mesmo sem braços Então nós respeitamos a determinação uma da outra E é por isso que nós saímos juntas Eu acho Bem, eu não tenho certeza se isso faz sentido para mim Mas pela expressão da Amy Ela parece... Não tenho certeza também Honestamente É, honestamente Isso não é algo que eu penso muito a respeito Nós estamos juntos Eu acho que isso é o que realmente importa Então Eu acho que ela tem razão Outra pergunta me vem à mente E já que não tem nada melhor para fazer Eu vou perguntar Então O que fez com que você começasse a correr? Ah, eu comecei a correr desde que eu era bem pequeno Eu perdi no corredor e logo quando eu pude caminhar pela primeira vez Ele começou a me ensinar como correr E já era uma coisa de pai e filha, sabe? Nosso Robin é incomum Hum... Uma sombra passa pelo seu rosto E eu fico chocado por ela parecer triste Será que alguma coisa aconteceu entre eles? Cara, não tem muito tempo sobrando Desculpe, mas eu tenho que dar algumas voltas antes de ver o enfermeiro Tchau Ela saiu correndo pela pista Com seu cabelo sacudindo no vento Parece que ela está correndo muito mais rápido que nessa manhã Quando ela completa uma volta pela pista Eu consegui pegar um vislubre do seu rosto É bem como hoje de manhã Mas pelo seu olhar Ela parece estar se esforçando ainda mais Eu acho que ela está certa Eu realmente não sei muito sobre ela Eu assisto ela correndo por um momento Então eu vou em direção ao meu quarto Ei! Ela me vê saindo a cena para chamar minha atenção Não se esqueça Mesma hora amanhã, entendeu? Entendi Tá Eu fui em direção ao meu quarto E falo ao meu aeroporto Nada a ver O dever de casa me chama Não, não tenho mina aí, mas Eu não consigo dormir Meu corpo está cansado Mas minha mente se mantém acordada Olhando para o teto na vazia escuridão do meu quarto Eu tento desesperadamente Conseguir a ideia de um pensamento Na experiência que eu posso levar meu cérebro ao chão Tudo que eu consigo pensar agora É como eu não consigo pensar em nada Isto é nem um pouco produtivo Eu penso que isso é um efeito colateral da minha medicação Se bem que parece estranho levar tanto tempo para ele aparecer De novo, talvez eu simplesmente não esteja acostumado ao que está ao meu redor Como eu gostaria de estar Eu não sei, mas por qualquer razão estou acordado e eu não deveria estar Nossa, meu cara fica falando demais, velho Pensa demais Isso é ridículo Ignorando a dureza do meu corpo, eu saio da cama e olho para o meu relógio 4 da manhã A última vez que eu olhei o relógio era apenas uma Talvez eu tenha dormido um pouco Eu não sei Eu vesti com umas roupas e saí do meu quarto Minha caminhada deve me fazer bem Estou surpreso em como o ar está frio comparado ao relativo calor do dia Eu consigo praticamente ver a minha respiração e quando eu vago pelo campus Esperando que o sol apareceu por me cair no sono O campus é cheio de alfa, tem que estar pelo menos gelado O negócio é quase uma floresta Nesse ponto qualquer opção funciona para mim Olha só Não estou falando A pista de corrida Eu me encontro na pista Pela primeira vez a Amy não está correndo Eu acho que vai sentir o dia muito cedo, mesmo para ela Os assentos da arquibancada estão frios Mas nesse ponto eu agradeço a sensação O sol está começando a se mostrar além do horizonte E eu sei com uma estranha certeza que eu não dormirei mais hoje à noite Já está clareando aqui O cada vez mais forte raiz do sol começa a me esquentar E eu assisto o orvalho do sol começar a derreter e soltar fumaça levemente Minha mente se acalma um pouco Ah, você caiu no sono? Sério? Alguém está me sacudindo Ei, acorda! Hã? Onde? O quê? Eu acho que eu caí no sono de qualquer jeito O que você está fazendo aqui? Você não vai acabar ficando gripado Eu esfreco meus olhos e sou confrontado pela Amy Que se encurva sobre mim com uma expressão preocupada Eu ainda estou um pouco grog Então a minha resposta saiu no murmúrio Não consegui dormir Assistiu o nascer do sol Aí eu falo Não, você fala assim Isso parece algo que a gente lia Eu me sacudo sentindo a dureza de que vem com dormir em um banco por algumas horas Se parece, eu não saberia E me sorriu forçadamente a mim Meio que mal-humorado a resposta Então eu não consegui dormir, não é? Obviamente nós precisamos correr com mais força hoje Ixi Mesmo eu não conhecendo por apenas uma semana Essa solução para o problema é bem ma-ácara da Amy Ei, meu corpo está exausto depois de ontem Minha mente estava apenas vagando, só isso Eu não vejo diferença Se você correr o suficiente Seu cérebro vai ficar cansado também Eu estou questionando seriamente o senso disso E ser a primeira coisa na manhã a se fazer Eu não sei se as minhas nós conseguiram aguentar o fato De eu estar cansado Meu cérebro desse jeito E me empuxa E dá-se a que bancar-se com uma Bancar-se com uma força surpreendente Para alguém do tamanho dela Agora vamos, sessão Nós temos trabalho a fazer Eu na verdade não sei o que estou pronto para hoje Para ser honesto Eu quero dizer Eu obviamente não dormi muito E o que eu consegui dormir foi na arquibancada Eu não sei Eu realmente devo correr? Amy olha para mim E eu olho para ela Meu Deus Do que você está falando? É claro que você deve correr Como vai você esperar tirar essas olheiras? Você estava dormindo nas arquibancadas Pelo amor de Deus O melhor jeito de acabar com essa dor É correr um pouco Agora pare de te esconder Nas arquibancadas E desce daqui agora Falou mandona Não tem como argumentar com ela Eu tenho quase certeza que ela me mataria Se eu não fizesse Como ela disse Eu fico de pé E vou até a pista O sol está esquentando as coisas Muito bem eu penso Eu Amy e eu começamos ao alagamento E me encontro de novo Me segurando para não espiar Se é assim que eu tenho que acordar Todo dia talvez eu possa me acostumar com isso Sabe sonho Não é educado espiar Eu não estava espiando Eu juro Amy levanta uma sobrancelha E me analise por um minuto Como se estivesse avaliando minha resposta É só Vazer uma frente um para o outro Vai que é onde ele está olhando né Esse foi um breve momento Eu tive medo da morte Mas então ela sorri de uma gargalhada Mexendo a cabeça devagar Honestamente você não tinha que negar Com tanta precedência Em resposta eu bato com as palmas E tento mudar de assunto Então já chega o dialogamento certo Amy casualmente dá de ombros né Você se sente alongado? É assim que você percebe Bom eu já me sinto pronto para correr Se é isso que ela quer dizer Sim estou pronto para ir Mesmo de outra tá bom Nós apenas corremos por um quilômetro A um ritmo constante Não se preocupe E é muito rápido Só mantém o passo Entendeu? Você é que manda Amy sorri de novo E nós saímos pela pista Ah Senta que está correndo Eu acho que eu vou morrer Nós nem sequer acabamos a primeira volta As minhas pernas estão pegando fogo Minha respiração está vindo profundamente ofegante Eu posso sentir o sol pingando Da minha sobrancelha Só terminamos a segunda volta Vamos lá Você ainda tem três voltas Eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso Eu não consigo fazer isso Eu acho que eu vou vomitar Parece ser fresco De alguma maneira Nós estamos na segunda volta Amy não está nem suando Como ela pode fazer isso Quase sem se esforçar Por algum motivo Eu continuo me movendo Ela é como uma máquina Ela é como uma vaquinha Terceira volta O que aconteceu com a segunda? Quase lá isso Mentiroso Nós temos que dar mais duas voltas Não há nada a ser feito Eu não consigo fazer isso Amy vira e começa correndo de costas Dá para ver que ela está com raiva Não que eu diga isso Se você dizer isso Você já terá perdido Continua correndo Se você está vivo Consegue trova Uau Nós estamos na quarta volta agora Ela realmente quer que eu continue correndo Vamos pernas Mexa-se Elas estão muito lentas Estou na lama Eu não consigo continuar Eu vou continuar Última volta em sal Deus Deus o seu melhor Eu mexo minhas pernas O mais rápido que posso Mas elas continuam A desobedecer meus comandos De alguma maneira Eu continuei me movendo De alguma maneira Eu terminei Isso aí sal Eu sabia que você ia conseguir A raiva que em mim Mostrou uma volta atrás E foi Foi substituído por orgulho Ela está muito feliz Como se ela estivesse ganhando Uma medalha de ouro Ou algo do tipo Eu acampalei um pouco E coloco minhas mãos Nos meus joelhos Ofegante Ou por lá Meu coração está batendo Muito mais forte Do que em um longo tempo Eu não acho que ela Que ele fez isso Isso deste Ah Deus Por favor Se acalme o coração Só pare Pare de bater Quer dizer Pare de doer Eu torci Por algum motivo Eu começo a sorrir Então é assim que eu vou morrer Tentando ficar saudável Que irônico Eu já estou pronto Para desistir aqui mesmo Mas então Eu sinto que meu coração Se acalmar Deuas mãos Segura meus braços E me puxa para cima Ah é assim É M Eu olho para cima E vejo a M Em pé acima de mim Com uma mistura De satisfação E preocupação De pé Vamos lá Você nunca vai conseguir Recuperar o foro Dessa maneira De algum jeito Eu consigo ficar em pé De pé Eu tento levantar Meus braços Acima da minha cabeça Mas eles parecem chumbo Eu começo a andar Pela pista Enquanto a M Fica perto de mim Como se ela Estivesse com medo Que eu caísse Ou algo assim Ela por Ela pode não estar Tão distante Eu me sinto horrível E digo isso Eu me ri Mas você conseguiu Não foi? Você disse que Não consegui Mas você fez Não é que valeu a pena? Eu não tenho certeza E na verdade Não tenho fôlego Para responder Mas esse pequeno sorriso Que eu dei em pouco tempo Atrás Não se foi E se meu coração Estiver fraco Estiver fraco Foi uma pergunta Eu ainda sobrevivi Esta manhã Talvez eu sobreviva Amanhã também Isso significa Aparente que Eu não vou Subitamente cair M começa a correr Com velocidade Eu não sei se como Diabo Ele pode conseguir Correr tão rápido Depois de correr Um quilômetro Mas suponho Que ela esteja Muito melhor Preparada fisicamente Que eu Ah, isso Com certeza Mais uma vez Enquanto eu ando Pela pista Eu não consigo Parar de assistir A Amy correr Nesse tema Ela parece outra pessoa Quando está se esforçando Da última vez Eu prestei atenção Nos seus olhos Mas agora É a boca dela Que me chama a atenção Ela está sorrindo Como de costume É um sorrisão Ela continua sorrindo Mas há uma sensação De aperto Nesse sorriso É quase cruel Como se ela estivesse Lutando em uma batalha perdida Mas sem se importar com isso Ela parece correr mais Como ela fez ontem O suor começou a escorrer Em seu rosto Mas ela continua firme Ela finalmente abre a boca Como se não conseguisse O ar suficiente Pelo nariz Enquanto ela passa por mim Mais uma vez Pernas bobeando Braços girando em tempo E seus lábios Ligeiramente partidos Ela está linda Depois de nós Darmos algumas voltas Pela vista Pela pista, né Para se refrescar Amy volta a ser Ela mesma A transformação Que eu vi agora Pouco se foi Tá no mapa hoje Só Há quase A admiração em sua voz O que quer dizer Eu teria parado Se você não tivesse Gritado comigo Amy corre um pouco Aparentemente vergonhado Por causa do grito De antes Desculpe Por isso Eu só Não consigo ver Outras pessoas Desistindo Especialmente Sobre algo Como isso Dizer Eu não consigo Fazer isso É bobagem Quando você Obviamente Não está se esforçando De verdade É isso Que eu queria dizer O que? Amy mostra a língua Para mim Hum Idiota Eu só queria mostrar Que você sobreviveu Mostrar que eu sobrevivi? Eu não sabia Que tinha que ser Tão doloroso Mas é realmente Muito bom A pensar disso Além disso Este foi um dos Um de meus dias Mais difíceis O que você quer dizer? Sempre que você Começar a treinar O primeiro dia Será difícil O segundo Nem tanto E o terceiro Vai ser ainda mais fácil Você ainda vai ter Dias difíceis Mas eles vão aparecer Cada menos Cada vez menos Quer dizer Então isso vai ficar Cada vez mais fácil? Sim Claro É claro Porque o corpo já costuma Aí você tem que Aguentar a dificuldade Ou você nunca irá adiante Simplesmente Vai ficar acomodado E vai perder O sentimento de conquista Então eu vou ter que Correr mais do que Quatro voltas Não é? Não é Isso Então eu vou ter que Correr mais de quatro voltas Não é? Sim Mas não por muito Um tempo Você vai ter que Ter cuidado Sabe? Amy começa a pensar E parecer ter uma ideia Entendi Entendeu o que Você pode vir comigo Ver o enfermeiro Assim você não vai Cair morto Ou algo do tipo Que fofo Hum Quando? Agora mesmo É claro Você vai precisar Tomar um banho E tudo mais Certo? Nós não temos Muito tempo Então Segurando minha mão Ela me levou Junto com ela Hum Meu Deus Você está bem Apressada hoje Não é Amy? Não faço ideia De como chegamos Assados E fermer tão rato Mas aqui estamos nós No teletransporte Vermelho Surri para a Amy Parece me ignorar Completamente Você teve bastante tempo Para se tomar um banho E ir para a aula Hoje Para a aula Sabe? Não tem por que correr Pelos corredores Dessa maneira Eu pude te escutar Vindo de longe De alguma maneira Não parece Que ele está dando Uma bronca Por ela ter chegado Atrasada Como se isso fosse Algum tipo de rotina Entre eles dois Me faz um Salve Imbitação De remorso Me desculpe Eu nunca mais Vou fazer isso Vermelho E Amy Rir juntos De alguma piada Em terra De repente Parece que Ele me percebeu Ah Olá Nossa Nossa Ele está no vácuo Vixe Está ficando grande O que acontece Você aqui Bem Eu estive E é só Oficialmente Começa a correr Comigo Nas manhãs Eu comecei a explicar Mas Amy me cortou Eu pensei que ela Poderia precisar De uma consulta Com você Assim ele não vai Morrer por algum Outro tipo Vermelho levantou Suas sobrancelhas Fingindo estar assustado Sim Isso certamente Me deixaria Desempregado Bem rápido Não? Muito bem Isso Vamos dar uma olhada Em você Se eu puder Levantar a camisa Hum Fiquei imaginar A cara da Amy Eu estou subidamente Bastante consciente De fato Que a Amy Está na sala Comigo E fico Envergonhado Mas também puder Essa carinha Olhando Eu fermei Parece sentir Meu desconforto Meu desconforto Mas isso Só parece Chatear ele Um pouco Tímido Não é? Ele fez um gesto De desculpa Para a Amy Me desculpe Amy Eu tentei te dar Um show De graça Mas parece Não ter refuncionado Amy fica levemente Desconfortável E manda um olhar De irritação A ele Seu idiota Amy se curva É minha Ou gesto De desculpas Opa Pera aí O cantar Se levantou Aqui Eu vou esperar Aqui fora Certo E só E começou A balpiciar Que não há problema Ela não precisa Sair Mas ela já está Lá fora E o vermelho Está rindo Quando ela observa Sair Ainda consegui Ha Não entendo Ele riu novamente Como se tivesse Uma piada Que está acima De minha percepção Eu ainda consigo Envergonhá-la É uma das competições Que estivemos tendo Há um tempo Isso soa Incrivelmente sinistro Para mim E parece que O enferme Percebe isso Também Isso soa Um bem Pior do que Realmente é E se parar Para pensar Eu não vou dizer Nada Não, não, não Você está certo Eu deveria te explicar Daí você não vai entender Mal Na verdade Eu sou relativamente Novo aqui Foi contratado No mesmo ano Que a Amy Começou a vir para cá Antes disso Eu trabalhei com a Amy Durante a Reabilitação Inicial Dela Após seu acidente Espere O que? Nós tivemos Que apontar Suas pernas Depois de um acidente Feio de carro E depois disso Ela se cala Ele se cala Bruscamente Eu piso que eu percebi Essa novidade inesperada Bom Isso não é uma coisa Que eu devo a falar De qualquer jeito Nós nos conhecemos Já faz um certo tempo Então nós temos Uma relação Levemente mais familiar Do que profissional Ele parece vergonhado Como se tivesse feito Algo estúpido Suponha que ela Que ele Ele está realmente Preocupado com isso Eu acendo com a mão Para mostrar a ele Que não tem problema Não se preocupe É o primeiro que eu vou Ser discreto Quanto a isso Eu estava me perguntando Sobre como a Amy Tinha perdido suas pernas E esse foi um dos cenários Que eu pensei Havia tantas maneiras De eu poder ter acontecido Mas eu vi a verdade Ainda é um pouco chocante Bem obrigado Você é um bom garoto E só Eu consegui ver O porquê você virou Amigo da Amy Ela é um tanto Intomável Sabe O que você quer dizer Você ainda pergunta Você não vai Você não a viu Aprendendo a caminhar Ela foi muito mais longe Do que os outros No hospital Ela recusou desistir Normalmente Ela leva anos Para chegar ao ponto Que você pensa Em voltar a correr Amy fez tudo Isso em cerca de um ano Ele parece Orgulhoso dela Como pai Que assiste Uma só Ele ganha Uma competição E outra coisa Ela provavelmente O teria feito Mais rápido Se não fosse Pelo fato Que não deixamos Você não deixaria Por quê? Porque ela correria Por tanto tempo Que as pernas dela Começaria a sangrar Quando colocasse As próteses É um cuidado real É por isso Que ela vem por aqui Todos os dias Todo dia Após correr Isso para não dizer Que é do risco De infecção Se as pernas dela Se cortarem E as próteses Estiverem sujas Mas chegue de falar Sobre isso Se não terminarmos logo Amy vai achar Que estamos planejando algo Quando ele disse isso Ele piscou para mim E começou A checar Meus batimentos cardíacos O estetoscópio É um tanto quanto free Se não me engano É aquele negócio Para ouvir O batido do coração Ele devia esquentar Ou ter feito Alguma coisa Antes de usar isso Ah meu filho O negócio sempre é frio mesmo Pouco tempo depois Ele se inclina Para trás Satisfeito Bem Você parece que está bem Ao me ver Você não sentia Nenhuma dor no peito Enquanto corre Sentiu? Não Na verdade não Eu tive problemas Para conseguir ar também Meu coração estava batendo Muito rápido Durante a corrida Enfermei o financeiro As sobrancelhas Quando falei isso Mas sim Então ele Encolhe os ombros Desse é porque Você está fora de forma Mas se a dor Não diminuir Então você deve Contar a mim Não se esforça muito E é claro Se você sentir alguma dor Venha até mim Imediatamente Certo? Eu coloco Minha camisa de volta E o vermelho Vai até o corredor E chama a M Por que você demorou tanto? Agora eu vou chegar atrasado O vermelho Me deu uma boa olhada Só estava seduzindo Esse salve Só isso O que? Qual é? O que eu te disse Sobre não seduzir meus amigos? Eu achei que a M Ficaria chocada com isso Mas em vez disso Ela está apenas Um pouco chateada Dando bronca Na enfermeira Como se ela fosse Uma criança Roubando biscoitos Enquanto isso Eu estava tentando Não corar Com a assinuação Do enfermeiro Foi tentando Vazar isso de novo Embora eu tenha medo Que o risco Só possa se perder Para o gênero Feminino Para sempre Totalmente Sem chance Eu nunca entendi Ele dizia em salve Mas tanto O enfermeiro Para a M Me olha O que o irmão Antes de se cuidar De um rezado De novo Não te disse Não te disse Não te disse Que ele era engraçado Eu acho que a M Deve conversar com o enfermeiro Um monte de coisas Bem em salve Você provavelmente Deve começar A se mexer Você continua precisando Tomar um banho Antes de que a aula comece Não é Droga Ele tem razão E parece que o sol Tem meia hora Eu brilho pelo seu tempo Eu te vejo depois Eu vou salvar Bom pessoal Tá é isso Esse vídeo vai ficar Grandinho 30 minutos Mas espero que vocês tenham gostado Se gostar Clique em gostei Se gostar Para caramba Favorite E compartilhe nas redes sociais Para quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para ver a continuação De catar o Shoujo Rota da M E de outros jogos E da outra Rota também Da Rota da Lily Deixe nos comentários O que vocês acharam E me segue Nas redes sociais Tá certo? Então pessoal Fica com Deus E abração Fui Fui